Oi gente, tudo bem? Antes de dormir eu quero conversar com vocês Isaia 61 porque eu denominei este ano do ano da bondade do Senhor e hoje eu disse que Deus é bom e se não for bom é porque não é ele, porque Deus sempre é bom. Eu vou começar do início com vocês. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Primeiro o Espírito do Soberano. O Espírito está em todo lugar conosco e Ele é soberano. A vontade dEle é soberana. Por mais que você não entenda o que você está passando, sabe, para onde você vai, o que está acontecendo no mundo, na tua cidade, no teu trabalho, sabe, as pessoas, a atitude das pessoas, como a tua vida está fluindo, o que está acontecendo, ou você não sabe, sabe o que vai acontecer, como que o mundo vai ficar, ou aí na tua pequena realidade, saiba que a vontade do Senhor é soberano. Ele é soberano. Então o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Nós somos pequenos, somos muito pequenos. O Espírito de Deus está sobre nós, sabe, então Ele fortalece. Se Ele quiser que você faça algo, não se preocupe com suas forças pequenas, seus braços pequenos, suas pernas pequenas, suas pernas pequenas, sabe, seu ânimo pequeno, sua capacidade pequena, pode ser mental, pode ser física, pode ser teu espírito que anda triste, deprimido. Ele está sobre você. Se Ele quiser que Ele te faça algo, Ele vai. Sabe que tem uma vez que eu fui num museu, lá no Japão, e que tem um robô que você se veste dele, e daí você adquire uma força muito grande, porque quando você vai carregar um objeto, sabe, é aquele ferro do robô que vai, sabe, multiplicar a tua força, sei lá quanto, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, quando Ele quer, sabe, Ele dá uma força inexplicável. Por isso que se você olhar lá pra trás, você não entende como que você passou por situações, às vezes, sozinha, sabe, que você teve tanta força. Então, o Espírito do soberano, vontade soberana, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, entendeu? Essa unção, sabe, é o amor dEle sobre nós. Essa unção é pra quê? E aí está o ponto-chave, sabe? Eu achei que essa bondade toda dEle, essa unção toda dEle de 2022, era pra gente receber algo, um milagre, uma bênção, e aí Ele fala que não. Olha o que Ele diz. Ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. E daí você pode dizer, tá, mas eu sou pobre. Mesmo assim, você está ungido para levar boas notícias àqueles que são mais pobres que você, vocês, você, mais necessitado que você, vocês, é... Pode ter pessoas que elas não são necessitadas fisicamente ou financeiramente, mas estão necessitadas de espírito de alma. A necessidade, é necessidade de qualquer coisa que você esteja precisando. É necessidade de um abraço, de uma palavra, de voltar a confiar nas pessoas, necessidade de progredir em algo, não sei o quê. Mas, o importante é que o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Então, sim, você é a boa notícia, você vai levar essa boa notícia. Na verdade, a boa notícia aqui é o amor, é a própria unção. Ó, o Senhor ungiu-me, Ele derramou o amor dEle para eu levar essa unção aos outros. Eu compartilhar, como quando Jesus fala da água viva para a samaritana, ela sai pregando. Então, assim, você recebe desse amor e você dá. Levar boas notícias aos pobres. E hoje eu pensei, talvez você nem tenha isso ainda, nem tenha todo esse amor, nem tenha todo esse conhecimento, nem tenha... Pode ser até material mesmo a prosperidade que, sabe, que você vai poder ajudar a tua família, a tua cidade, o teu estado, o teu país. Pode ajudar através, materialmente, através de conhecimento, do próprio amor, influenciando pessoas para o bem. Não importa. Quer dizer, importa, sim, importa, importa. Deus sabe como, cada um de nós, de uma maneira, sabe, diferença. Quando eu digo não importa, eu digo não há diferença, sabe? Cada um tem um papel muito importante, na sociedade mesmo, dentro da tua família e fora. E é isso. Ele diz, o Senhor ungiu-me. Então, sim, nós recebemos, sim, a benção milagre. Agora, entendi. Olha, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me. Então, essa unção já é... Já é a benção milagre. Para levar boas antes das pobres. Só que, aqui é que está. Por que o Senhor, por que o Senhor unge uma pessoa? Dá um milagre, dá uma benção. Sei lá, você consegue comprar a tua casa, teu carro nesse ano de 2022, já estou profetizando. Consegue se casar, consegue finalmente ter seu filho. Consegue, finalmente, um trabalho naquele lugar que você tem sonhado há muito tempo. Consegue, sei lá, formar tua empresa. Ou reconstruir teu casamento. Sei lá, que foi perdido. Consegue a cura, sabe? Consegue... Sonho, algum sonho teu, sabe? É precioso para você. E é precioso para Deus também. E Ele te unge com isso. Mas não pode ficar só em você. O teu sonho não pode ficar só para você. O meu sonho não pode ficar só para mim. Como aquilo que Deus vai me dar este ano, aquilo que Deus vai te dar este ano, não pode ficar só para você. Nem só para mim, nem só para minha família. É num reduto de egoísmo. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, de alguma maneira. Ou de várias maneiras. É preciso que a unção que Deus tem, neste ano, no ano da bondade do Senhor, chegue até os pobres. Porque senão, Ele vai se entristecer muito com você. E assim, peça para Deus, sim, a sanção. Peça a bondade de Deus. Mas isso tem que chegar até os pobres. Tem que chegar. Se é material que você está pedindo, se você está precisando de dinheiro, vai ter que, de alguma forma, isso chegar até os pobres. Seja, é familiar, é reconstrução de casamento, casamento, é filho, é neto, é perdão. E, de alguma forma, isso vai ter que chegar até os pobres. Seja através de testemunho ou, sei lá, de alguma liderança que você vai ter com jovens, com casais, com solteiros. É cura, não sei, você vai visitar doentes, vai, 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 seu testemunho vai chegar até pessoas e vai escrever um livro sobre testemunho da tua cura. Não sei. Mas isso tem que chegar até os pobres. Porque, ó, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me. Ele me presenteou com a sanção, com esse amor, com aquilo que eu tenho pedido para Deus. Puxa, Deus, sabe? Me ajuda. Ou talvez nem é por você, é por outra pessoa. Ajuda essa pessoa, Senhor, por favor. Mas tem que levar, para levar a bolsa antiga dos seus pobres. Por isso que Ele te unge. E aqui se confirma mais uma vez, eu digo para vocês. Tudo que Deus dá é para o futuro. Nunca é para o passado. Nunca é pelo nosso mérito. É sempre para o bem. De quem? Dos pobres, daqueles que estão necessitados. E não só pobres financeiramente. Pobres. Como eu disse. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal. O ano da bondade do Senhor. Olá, minha filha.